Olá, queridos amigos da Rede Vida! O perfume da Rosa Azul reflete sobre o pensamento obsessivo. Alguns escritos de autoajuda ensinam a fórmula mágica para se libertar de pensamentos obsessivos, dizendo 100 vezes ao dia a frase Eu posso, eu consigo, eu sou o melhor. A ideia é nos fazer acreditar que podemos ultrapassar qualquer barreira, conquistar qualquer objetivo por esforço próprio, podendo até funcionar para algumas pessoas. Não é este o método que eu, como terapeuta, indico para meus pacientes. O pensador indiano Osho dizia Se você é positivo, então nada é negativo para você. Se você for negativo, então tudo será negativo para você. Você é a fonte de tudo que existe à sua volta. Você é o criador do seu próprio mundo. Os pensamentos negativos podem se tornar obsessivos quando os alimentamos e damos a eles o livre acesso para ficarem nos atormentando como uma imagem, situação, pessoa ou dúvida. Ajuda muito a romper o ciclo de repetição desses pensamentos, mudando o foco do nosso pensar, para não se tornarem automáticos. Busque ver o lado bom da vida. Alimente a tua mente com pensamentos positivos. Assim você sofrerá menos. Mude o foco. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.